Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Eu não vou apaixonar por você, como é que nós temos liga pra dizer que está repetida, que foi lá, mas que vai voltar. Agora, Belém, joga as suas mãos e não fica acima, não fica acima lá por cima, todo mundo! Canta, Belém, joga as suas mãos e não fica acima, não fica acima, não fica acima. Eu achei um corretor e meu cantor, eu nunca deixou o fio, eu não vou fazer de mim. Eu achei um corretor e meu cantor, eu nunca deixou o fio, eu não vou fazer de mim. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo! Eu não vou fazer de mim. Aqui nós.